Oi, pessoal! Tudo já com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os meus cadernos de 2023. Então, se você quiser assistir, se liga aí e comece a sua produção! Bom, gente, nós estamos no dia que de hoje é 10... 10... Acho que hoje é 10. 10 de janeiro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. E, gente, está perto das aulas, não tão perto assim, mas estamos aí quase chegando. Minhas aulas começam dia 25, gente. E a de vocês? Já comentei o que eu quero saber. E hoje eu vou mostrar pra vocês os 3 cadernos que eu vou usar este ano. Nossa, pera aí, gente. Os 3 cadernos que eu vou usar por enquanto este ano, que eu não sei, né, ao decorrer do ano, se eu vou querer comprar mais, se esses daqui vão acabar as folhas, entendeu? Então a gente vai ter que ver aí. Então vamos lá começar. Mas antes de começar, gente, eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui no meu estojo, né? Ano que vem eu vou usar dois estojos. Esse grande aqui da Kip, que eu já fiz organizando, já fiz vídeo organizando. E esse daqui pequenininho, né, com um de plástico, assim, que eu acho que... Na verdade, a gente comprei numa papelaria, mas eu acho que ele serve pra guardar talher, não sei. Eu acho que dá pra usar pra várias coisas. Eu já coloquei aqui minha etiqueta. E dentro tem só coisa preta, cinza e branca, que são as coisas, assim, mais básicas que eu uso pra fazer resumo, corpo de texto de redação, por exemplo, entendeu? Então é isso daqui. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é nesse estojo aqui. São os meus chaveiros, gente! Olha só o louco do chaveiro. Não para... Gente, eu nunca fui a louca do chaveiro, mas agora eu tô sendo. Eu tô colocando chaveiro em tudo quanto é lugar. Aí no meu estojo aqui, temos o macaquinho daqui, porque já vem o estojo, que o nome dele chama Lena. Temos aqui... Isso daqui aqui é uma coisa assim, ó. Que normalmente as pessoas usam pra colocar no celular, mas eu coloquei aqui, né? E temos aqui também esse outro chaveiro com a letra D, que tá espelhado, tipo, tá ao contrário. E ele é de espelho, então dá pra eu olhar. E por último, temos esse daqui, que tem escrito Eduardo Amácula, que é o meu nome, que é tipo, mesmo coisa da etiqueta, ó. Pra ver? Então, é isso. Eu só queria mostrar o que é isso. Então vamos lá começar a mostrar os cadernos. O primeiro caderno eu comprei em uma loja, gente, uma loja de roupas, mas aqui dentro tem uma papelaria, então eu comprei. Ele é da onde? Ele é da Tilibra, certo? Ele é a coleção Happy. E na frente ele é todo rosa, porque meu material em cima, gente, tá bem rosa. Meu estilo é rosa. Meus cadernos são rosas. Meu estúdio é rosa. Gente, só pra vocês terem me dar, meu quarto todo é rosa. Os quadros, é... Deixa eu ver... Organizador... Gente, aqui, vocês só veem a cor rosa, entendeu? E eu nem gosto tanto assim de rosa, mas meu quarto é todo rosa, não sei porquê. Então, vamos lá. Ele é assim. A capa é deste jeito. Ele é... Isso tinha um caderno inteligente, mas não é um... Ele é um caderno inteligente, mas não é da marca Caderno Inteligente, entendeu? Ele é da Tilibra, tem uns discos rosas. E na frente tem escrito Happy... É... Have a nice day. Então, ele é assim, ó. Aqui é a contra capa dele. É muito linda. Gente, todos os dias eu tô... Todos os dias, não. Todos os vídeos eu tô parando pra mostrar as minhas unhas, porque elas estão lindas. Olha só. Todas roxas. Igual a minha capinha do meu celular, mas que não dá pra mostrar porque eu tô gravando com ele, né, gente? Mas olha como é a contra capa. Aí eu já coloquei aqui no canto aí a etiqueta com o meu nome, caso eu perca. Que é muito fácil disso acontecer. E aqui tem escrito vários. Be nice e happy. Aí aqui nós temos uma pasta organizadora. Tão vendo, ó? Você pode colocar papel. Eu costumo colocar bilhetinho. É... Horário. E olha, deixa eu mostrar pra vocês porque que ele chama Caderno Inteligente. É. É assim, ó. Você pode puxar. Tirar. E ele tem essas aberturas. Então você pode colocar novamente. É só encaixar. Pera aí que eu tô com... A coisa ao contrário. Ó. Então tem a pasta. Tem esse lado de adesivos. Temos aqui... Deixa eu ver se pode mostrar. Não. Temos aqui os dados. Que eu já anotei. Temos aqui mais coisas que eu não preenchi. Ou seja, tem matéria, professor, sala, reviews, controle de faltas, provas e trabalhos. Então. Esse caderno aqui eu vou usar pra redação português e literatura. O que mais eu vou escrever aqui é português. Porque a minha professora escreve muito. E também, gente, literatura. Porque a literatura é uma... Minha professora... A gente... É como se fosse uma análise literária, né? Como chamavam na minha outra escola. Nessa escola nova eu chamo de literatura. Aí é tipo... A gente tem quatro... A gente usa quatro livros durante um ano. A escola pede pra gente comprar quatro determinados livros. Aí a gente lê os livros. Tem provas sobre eles. E a professora toda vez ela manda a gente ler em casa. Tipo, vinte páginas. E fazer um resumo dessas vinte páginas do caderno. É muito chato isso. Mas, né? É a vida. Então é isso. Eu vou dar pra isso. Aí eu já fiz, gente... As capas de matéria de todos os cadernos. Por isso que eu vou mostrar pra vocês. Aí temos aqui... É da ação. Ficou assim. Ficou uma gracinha, gente. Ficou lindo. Só falta eu pegar o meu corretivo líquido de caneta. E fazer tipo uns pontos de luzes nessa escrita. Porque eu vi a inspiração. E tinha esses pontos de luz. Ficou assim. Muito bonitinho. Aí nós temos aqui de literatura. Olha. Aí eu deixei aqui em cima. Espaço professora. Né? Aí eu vou colocar o nome. Só que ainda não sei se vai ser a mesma professora do ano passado. Então não coloquei ainda. Aí eu fiz assim, gente. Tipo, um quadrado, né? Aí aqui tem vários manchas em cada lado. E no meio tem uma escrita. Escrito literatura com todas as cores que eu usei. Contorei, né? E por que diz... Gente, a minha professora... A minha professora não. A minha avó, ela é professora de português. Ela era, né? E aí eu fui mostrar essas capas de matérias pra ela. Pra ela dar uma nota, entendeu? E todas as coisas que... Que tinha um arinho de gramática. Ela me dava tipo dois pontos a menos. É isso. Ela nem prestar muita atenção nas capas. Só na gramática. Olha que interessante. Mas ficou assim, ó. Português ficou desse jeito. A inspiração que eu vi foi só esse círculo com o nome dentro. E eu resolvi fazer essas bolinhas em volta. E eu gostei. E o caderno não é nada de mais, gente. Só folhas, folhas, folhas. E é isso. Vamos pro próximo, que é o meu caderno inteligente. Esse aqui sim é da marca Caderno Inteligente. Ó. Muito bonito. E tá comendo com as minhas unhas, gente. Olha que lindos. Adorei. E ele é assim, ó. Vários corações. E ele é um degradê de azul com roxo. O elástico é meio verde-água. Tem o C aqui, que já descolou, né? Porque sou muito destrambelhada. E aqui os discos são transparentes e a borda metálica. Abrindo, nós temos aqui a pasta, né? A organizadora. Ó. Temos adesivos, que antes não tinha nos outros cadernos inteligentes. Eu tenho um, dois, três, quatro. Eu tenho quatro cadernos inteligentes que não tem. Não tem esse, os adesivos, né? E esse aqui é o único que tem. Tem todos esses adesivos lindos. Temos aqui também. Coisa, né? Tipo, como você deve tirar. Como que você imprime coisa. Não puxir assim. Puxir assim. É várias coisas. Aí, gente, deixa eu tampar aqui. Ó. Aí, aqui desse lado, temos vários refis que você pode comprar. Desse outro lado aqui, você coloca as informações. Que eu não posso mostrar, né? Essas informações. Desse lado, temos o calendário de 2022, 2023 e 2024. Gente, eu tenho uma coisa que eu, todas as coisas que eu ganho, sabe? Eu coloco o meu em... Eu circulo o dia do meu aniversário. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse lado de 17 e aqui também. Porque eu sempre circulo, né? E aí, vamos lá. Próxima página. Temos aqui as divisões, ó. Que vem com essas divisões de... Colástico. Tem essa. E tem a preta também. Deixa eu colocar aqui de volta. Aí, a minha primeira capa é de sininho sociais. Ficou assim a capa. Muito bonitinha. Aí, nós temos... Aí, eu deixei, né? Algumas folhas em... Né? Pra poder... De sininho sociais. Temos mais uma divisória. Passando. Temos a capa de ciências. Ficou assim. Eu confesso que eu não gostei muito, mas, né? É a vida. Aí, temos folhas em branco. Aí, passando, temos outra coisa. Coisa divisória. Aqui temos a matéria de artes. E é assim, né? Aí, tem as folhas em branco. Mais uma divisória. E temos a coisa que o empreendedorismo. Eu postei nos histórios dessas capas, gente. Tava muita gente me perguntando o que que... O que que eles dão lá na escola na matéria de empreendedorismo. E, basicamente, gente, a aula é mais de desenhar, sabe? A pessoa dá uma pintura, a gente pinta. Mas, a gente fala sobre empreendedorismo. Tipo, sei lá. A gente não tem alguma coisa bem nada a ver. Tipo, é como eu vou usar dinheiro. Não sei o quê. Como ser empreendedor. Enfim. E o caderno também tem esse elástico pra colocar uma caneta. E eu nunca coloco. Sempre coloco no começo do ano, mas no final do ano ela nunca tá lá no lugar dela. E o último caderno é também um caderno inteligente. Não, não é um caderno inteligente. Não é da marca Caderno Inteligente, mas é um caderno inteligente. Todos os meus cadernos esse ano foram desse modelo. Olha. E aí, eu escolhi ele, assim, com a capa toda rosa. Com o elástico Rosa Choque. E, gente, ele é... Tipo assim, ele é da marca Confetti. Confetti, não sei. Em parceira com a leitura. Então, é basicamente um caderno da leitura. Da lembradeira e da leitura, entendeu? E ele é bem grande, mas como ele tem mais matérias do que os outros, eu já comprei um refil, ó. É um caderno smart. Um refil de folhas. Ó. Então, eu comprei. São folhas faltadas. Porque caso acabe, já que tem uma matéria que a gente escreve muito, que é matemática. Então, eu já tenho aqui. Então, vamos lá. Abrindo, nós temos aqui. Não, eu vou tirar essa coisa aqui, gente, que eu fiz, que ficou muito feia. Pera aí. Pronto. Ó, abrimos, gente. Abrindo, nós temos uma parte para a organizadora, só que não é que nem as outras, tá? É tipo assim. Cadê? Ó. É só aqui embaixo, tá vendo? Ó. Bolsinho. Aí, eu coloquei também a minha etiqueta, pra eu não perder. Aí, temos aqui uma divisória rosa. Aí, passando a divisória, nós temos... É... Eu tive que colocar, gente, como faltam muitas matérias, eu tive que colocar, tipo, duas em cada coisa, entendeu? Então, aqui, por exemplo, é história, que ficou assim a capa, e geografia, certo? Aí, eu deixei várias folhas, já que são duas matérias. Aí, nós temos aqui mais uma divisória, e temos a matéria de inglês, que ficou assim. Sócio-emocional, gente. Essa capa ficou linda. Eu adorei essa capa, cheia de flores. Ai, ficou linda. Aí, eu deixei muitas folhas também. E a última divisória, que é matemática. Gente, matemática, eu tive que deixar muita folha em branco. O que, gente, matemática? Olha, é impressionante. Eu tenho duas profissões de matemática. Matemática 1 e Matemática 2. O de Matemática 2, gente, ele escreve tanto, que ele não tem noção. Por exemplo, a gente tem duas aulas dele no dia. Em uma aula, a gente usa basicamente quatro páginas. Na outra aula, a gente usa mais cinco. Entendeu? Porque tem muita página que a gente... Muita coisa que a gente escreve. Então, a capa de matéria ficou assim. Gostaram? E é isso, gente. Esses daqui foram os meus cadernos de 2023. Mas, gente, eu quero mostrar também... Outra coisa. Bom, bem, gente. E isso daqui não são bem cadernos. São agendinhas que eu vou usar durante o ano. Vou mostrar bem rápido, porque o vídeo já tá bem longo, entendeu? Então, nós temos essa daqui primeiro, que é Paz, Amor, Coragem. Eu coloquei já a minha etiqueta. Que é um caderninho basicamente bem branco, ó. São só linhas pautadas. Entendeu? E é isso. É um caderninho pequenininho. Temos esse aqui, que é um caderno de estudos. Tá manchado aqui, gente. Mas, nele, tem isso daqui, ó. Estudando duro terá um futuro. Terá um futuro. Aí tem matéria, conteúdo. Aí tem dia, hora, estudei e revisei. Aí você escreve, tipo, a matéria, conteúdo, tipo, prova, vida. Prova de matemática, assunto, equação de primeiro grau, entendeu? Aí você coloca aqui, ó. O dia que você vai estudar. A hora. O estudei. Você coloca um check se você já estudou. E depois você coloca um check se você revisou depois de estudar. Temos também outra coisa, que é uma agenda mesmo. Essa daqui é uma agenda de 2023. Ela surreal de linda, gente. Olha isso. Aí, abrindo, temos uma etiqueta. Temos essa página linda. E ela é uma agenda normal. Deixa eu tirar aqui, porque tem dados, né? É basicamente, gente, uma agenda normal pra você escrever o que você tem que fazer. Tem que consultar, entendeu? Mas eu vou usar ele mais pra escrever, por exemplo, crenças de casa, entendeu? Eu vou usar ele bastante pra isso. Porque eu não tenho muito coisa pra me alcançar, né? Porque eu sou só uma criança, só tenho que estudar e gravar vídeo. E brincar. E, por último, temos esse aqui que eu ganhei de Natal. Junto com algumas outras clientes do meu avô. E é um planner. Enjoy the little things. Alguma coisa. Pequenas coisas. Aí, temos etiqueta. Temos adesivos. Esses adesivos são os mais lindos que eu já vi na minha vida. Temos essa página. Temos calendário. Temos mais calendário. Temos calendário. E do outro lado, é coisas pessoais. Então, eu vou mostrar. Aí, temos aqui, né? Anual. Aí, eu coloquei os aniversários de todo mundo. Então, eu coloquei, por exemplo. Dia 1º, ano novo. 24, ano letivo. De 28, fundi. Que é o dia que eu vou fazer fundir com a minha vida. Aí, temos de 29. Não, eu posso falar ainda o que é porque é uma surpresa. Temos aqui. Fevereiro. Nível de papai. Dia 4. Dia 11. Aniversário da minha amiga. Dia 10. Aniversário da minha mãe e da minha avó. Dia 26 de junho. Aniversário do meu irmão. Dia 20... Dia 17. Meu aniversário. Dezembro. Dia 25. Natal. 31. Ano novo. E é isso. Aí, eu coloquei aqui. Metas. Coisas de janeiro. Gente, é basicamente um plano. Tem senhas no final. Tem várias coisas aqui. Super importantes. Que eu vou me organizar esse ano. Gente, eu prometo. Mãe, eu prometo que eu vou me organizar, tá? É isso, gente. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. E se inscrever aqui embaixo no meu canal. E também me seguir lá no Instagram, que é arroba dudinha.show. Um show de beijos pra vocês. Tchau, tchau. Fui. Fui.